Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 2 versículo 13 a 18 Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. E lá ficou até a morte do Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em ramar, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem nada mais. Palavra da Salvação Hoje celebramos a festa dos santos inocentes mártires. Introduzidos nas celebrações de Natal, não podemos ignorar a mensagem que a liturgia quer nos transmitir para definir ainda mais a boa nova do nascimento de Jesus. Com dois assentos bem claros. Em primeiro lugar, a predisposição de São José no desígnio salvador de Deus, aceitando sua vontade e por sua vez o mal, a injustiça que frequentemente encontramos em nossa vida, concretizada na morte martirial das crianças inocentes. Tudo isso pede-nos uma atitude e uma resposta pessoal e social. São José nos oferece um testemunho bem claro de resposta decidida perante o chamado de Deus. Nele nos sentimos identificados quando devemos tomar decisões nos momentos difíceis da nossa vida, de nossa fé. Levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. Mateus 2, 14 Nossa fé em Deus implica a nossa vida, faz que nos levantemos, quer dizer, faz-nos estar atentos às coisas que acontecem em nosso redor. Porque frequentemente é o lugar onde Deus fala. Faz-nos tornar ao menino com sua mãe, quer dizer, Deus faz. Se nos próximo, companheiro de caminho, reforçando a nossa fé, esperança e caridade. E faz-nos sair de noite para o Egito, isto é, convida-nos a não ter medo perante nossa própria vida, que com frequência enche-se de noites difíceis de iluminar. Estas crianças mártires também, hoje, têm nomes concretos em crianças jovens, casais, pessoas idosas, imigrantes, doentes, que pedem a resposta da nossa caridade. Assim nos diz João Paulo II. Em efeito, são muitos em nosso tempo as necessidades que interpelam a sensibilidade cristã. É hora de uma nova imaginação da caridade, que se desdobre não só na eficácia da ajuda emprestada, mas também na capacidade de nos fazer próximos e solidários com o que sofre. Que a nova luz, clara e forte de Deus, feito menino, encha nossas vidas e consolide nossa fé, nossa esperança e nossa caridade. Provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. ! Amém. 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 Amém.